Gênesis, capítulo 20 Abraão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sul. Mais tarde, quando estavam morando em Gerá, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerá, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas, de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse Você vai ser castigado com a morte porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse Senhor, eu estou inocente, será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele e ela disse a mesma coisa O que eu fiz foi de boa fé e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas, se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá. Você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse Veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abraão respondeu Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara Em todo lugar, aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, ele deu ovelhas, bois, escravos e escravas. E disse Olha, Abraão, aí estão as minhas terras. More onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte Estou dando ao seu irmão onze quilos e meio de prata para o que estão com você saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado. Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas e assim puderam ter filhos novamente. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus, havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Amém.